Aí, barão, vi do Klebe, vi do Klebe, estão se passando por mim. Apaga o canal, Kleberiano Games. Opa, 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 galerinha. Hoje eu estou com ele, o meu melhor amigo, Kenny Dessu, direto de Roraima. Oi, pessoal, como... Eu quero ver como é que ele vai fazer esse vídeo, não sei, desmonetizado. Vocês estão, vocês estão top, estão bem? Eu não falei nada de perigoso no começo do vídeo, pra esse vídeo monetizar e pro meu amigo... Ah, ele tentando, ele tentando. O Kleber conseguiu ganhar o dele, né, o Din Din. Pois é, mas você não vai falar nada sobre o que eu falei, de tu ser o meu melhor amigo? Ah, você também é meu, tipo, o segundo melhor amigo. Aqui é o meu, raba, raba. A única pessoa que me acompanha pra todos os lugares que eu vou, o meu ovo. Ah, tá, achei que tu ia falar Zezão. Não, que isso, ele é meu... 0.5 melhor amigo. Ah, então tudo bem. Chamei o Kine aqui hoje pra gente ver o Reddit Memes BR. Olha aí, olha aí, olha aí, novidade. Que foi de F. Ah, foi o que eu imaginei. O caba tá colecionando lata de Coca-Cola, além das de Monsters. Nei, foi o que eu imaginei. Eu acho que já falei isso no vídeo passado. Eu não tava mais usando o Twitter, mas eu ia voltar. Aí na semana que eu ia voltar a usar, caiu. E um aviso... Um aviso muito importante, tá? Que inclusive eu acho que vai ser a thumb desse vídeo. Vai ser a minha cara assim, ó. Pera aí. Não é. Já fiz a thumb durante a gravação. Tem uma pessoa se passando por mim naquele aplicativo novo. Vou falar aqui no Twitter, o Blue Sky. Graças a Deus. Esse cara aqui, não... Nice. Como é que não é ele? Eu tenho certeza que é ele. Sou eu, tá? É o do Kleber. Obviamente, olha lá o nome, ó. Kleberiano e a foto é o Kleberiano. Não, com certeza. Com certeza é ele. É o Kleber Coelho. Não sou eu. Com certeza. Não, mentira. E tem gente achando que sou eu, cara. Que cab... Eu vi um fake do Leozinho lá. Não, é... Eu não sou a famosa esse ponto não, barão. Eu não tenho essa fama pra alguém criar uma conta minha lá. Peta, né, cara? Eu quero criar a conta escrito Kleber Coelho ainda. Não foi nem Kleberiano. Foi Kleber Coelho. Pois é, não. Aí agora a gente vai analisar os posts. Olha só. O que acham de um vídeo sobre aquele site de conversar com um bot? Por que que alguém... Ah, mano. Eu nunca pedi opinião de inscrito nenhum, tá ligado? Aí tu vai ver a resposta. Pode ser. Perfeito. Seria uma boa, Kleber. Cara, na moral, pra tu ser alguém, é só você usar a foto da pessoa e criar uma conta com o nome da pessoa, que o pessoal acredita. Olha isso aqui, cara. Ué, por que eu não acreditaria? Bungas Bungas. Aí, ó. Claramente é ele. Aí, ó. Aí, ó. Agora não tem como negar mais. Aí. O cara deu todas as provas que confirma literalmente o Kleber. Não, o cara deu todas as provas que comprovassem que era ele. O nego acreditou. O nego acreditou que tu postaria Bungas Bungas. Porra, cara. É assim que vocês me veem? Gente, você... Óbvio. Como não? Vocês não repararam, eu acho. Mas já faz, sei lá, uns dois anos que eu não falo Bungas. Ele falou... E saiu umas duas vezes esse ano, mano. Ele falou umas duas vezes esse ano. Por que eu não falo Fafas e Lalau? Falo esse ano. Tá ligado? Eu já tô em outra já, velho. E vocês que tão nessa... Falo. Pô, aí tu vai ver os comentários. Fungas Fafas. Bungas Lungas. Fafas. Vai pra mim. Pô, mano. Eu nunca... Nunca entendi isso. Nunca teve graça, mano. Por quê? Por quê? Eu nunca... Eu odiava quando o Kleber ficava falando isso, mano. Eu odia... Eu detestava. Por quê? É ruim. Não tem porquê. Tipo... Não tem graça. Pô, você... Quem não sou assim? Tu é pior que tu é. A tua imagem já ficou cravada na cabeça do povo. O nego pegou um prego e com um martelo já martelou na cabeça que tu é o Bungas Lungas Tungas. Porra, eu usei essa porra, sei lá, um mês só, tá ligado? Depois eu saturei já e o pessoal marca, velho. Ah, ninguém mandou tu é o Bungas Tungas Lungas Tungas. Igual é Bolsonaro, eu falei uma vez. Aí, seis meses depois do bagulho... Amado, Bolsonaro é engraçadinho, hein? É legalzinho. Me viralizou. Pelo menos era. As pessoas acham que eu tenho quadros do A.I. Bolsonaro na minha casa. É, mas tem. Tu é ele. É verdade. O que vocês estão achando dos vídeos recentes? Eu quero ver a opinião do pessoal, pra vocês me xingam. Bom como sempre. É, meu público não é muito inteligente. Bem Bungas e Lalau. Ah, mano, olha aí, ó. Ha, ha, ha. Eu amo Wesley Alegre. Ah, não, cara. Ah, mas esse aí não tá tão ruim, porque eu também gosto do Wesley Alegre. Eu quero que o Wesley Alegre se foda. Ah, o Zezão tem até o Zezão. Eu não gosto. O Zezão. Melhore, eu tenho certeza. O Zezão acha que é o Kleber também. Aí, ó. Aí, barulho. Esse aqui, esse aqui não é o Zezão. Eu duvido que o Zezão é criar uma conta no Blue Sky, cara. Não é. Eu acho que não é ele. Ah, pedi. Chegou um presente aqui, mano. O que será, né? O que... O que será esse presente que chegou aqui pra mim aqui, mano? O que será, né? Mano, eu tô com medo, mano. Eu tô com... Eu tô... Mano, presta atenção disso aqui. Preste atenção disso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu abrir aqui, mano. Eu tenho que salvar. O cara mandou. O Furfit, mano. E se for coleção, eu acho que ele mandou a coleção, boy. Ah, mano. Ah, mano. O cara mandou a coleção Furfit. Eu tenho coleção Furfit agora. E aí, sexo? Por que aceitei isso? Porque eu fico mais jovem na minha biblioteca. Aí eu compartilho com meus amiguinhos da família Steam. Do nada, os caras compram Elden Ring. Compra Resident Evil pra compartilhar. Comprou o Kong. Aí vai ver lá os que eu boto lá. Só tem retai, mano. Que a rapaziada me dá de o acesso do Twitter. E eu não sou mais virgem, galera. Ah, que bosta, cara. Eu não... Comprei todas as DLC. Mano, o Kevin, uma vez. Ele me enviou um jogo Furry. Sei lá, um jogo retai. E o cara comprou... Ele comprou a som de track do jogo e me enviou. A som de track. Pra que eu quero um som de track do jogo retai? Eu sou assim, cara. Que porra é essa? Que eu não sou... Qual o contexto eu não sou mais virgem? Nem, cara. Eu nunca falei um post desse, mano. É a conta oficial, cê é louco? É sim. É a conta oficial. É sim. Porque o Jorge da Bahia criou. Com o meu nome e minha foto. Aí é oficial, sim. Eu vou criar... Eu vou criar uma... E olha que bizarro. O cara botou os links aqui, ó. Do canal Kleberiano. O Kleberiano. E o canal Zezão. Porque ele não botou o Kleberiano Games. Porque ele... Ah, mas pelo menos foi um fã que fez, né? Botou o do Zezão, tá ligado? Porque ele não gosta. Pelo menos foi um fã que fez. Não foi alguém que tava denegrindo a imagem. Do Kleberiano Games. Que nem fizeram com o Coelho. O Kleberiano Games. Ele gosta só do Zezão. Ai, que merda, cara. Enfim, tô avisando. Só pra vocês saberem que não sou eu, tá? Vai que esse cara aí começa a pedir foto de... Aí o pessoal começa a me cancelar. Ai, o Kleberiano... Não sou. Antes um fã do que um hater. O cara tá falando, ele vai me cancelar. Tá, acaba comentando bungas-fungas. Esse cara, ele vai cancelar o Kleberiano em algum momento, hein? Não sou eu esse cara. Mas enfim, chega de falar de Blue Sky. E vamos lá pro Memes BR. É, vai ter meme esse vídeo. Que milagre. Rapaz, o caba tá inovando no conteúdo, né? Quando você está no meio de um argumento e percebe que está errado. Cara, não. Eu sou bem de boa pra assumir quando eu tô errado. Eu fico tipo, ah, realmente, eu errei. Esse aqui foi engraçado. Esse aqui eu achei deveras funny. Vocês também acharam deveras funny esse meme? Que memes bom. Eu não tô no meio de amigo. Mas dificilmente eu entro em discussões, sabe? Eu não gosto de ficar discutindo sobre coisas. Eu fico agoniado. Eu evito também. Eu evito. Eu só discuto, sei lá, quando a pessoa... Quando eu tenho muita intimidade. Deveras bungas. Com a intimidade com a pessoa. Tá ligado? Então, aí sim. Agora com gente que eu não me importo, pra que eu ficar discutindo? Aí é capaz ainda de eu zoar no final. Não de eu ficar com essa carinha de merda aí. Pois é, pois é. Quando o ladrão chegar perto, só fingir que tá comendo. Ah, é uma carteira de milho. Carteira de milho. Bem prático, né? Legal, legal. Eu gostei, mano. Eu gostei das duas imagens que teve na página memes. BR. Eu achei bem memes. Que bonitinho. Achei memes. Foi muito memes mesmo. Isso aqui eu teria uma... Vocês não acharam memes? Eu achei memes. Uma carteira de milho, mano. Deve ser gostoso de segurar na mão. Cara, uma opinião impopular. Sabe aquele milho bonitão, brilhoso na... O cara vai dizer que não gosta, mano. Isso ali é o quê, hein? É mão nessa temperada no meio assado? É não, mano. Deve ser aquele guacamole. Manteiga derretendo? Uhum. Eu não gosto, cara. Por quê? Eu tenho alguma parada com milho. Eu não gosto. Como é que o cara não gosta de milho, mano? De milho, não sei. Não, o cara é um alienígena, pô. Tem por quê? Tipo assim, o sabor do milho. Ok, agora a textura do milho eu não gosto, mano. Não sei se é frescura minha. Não, Kleber. Que fresco. A gente já sabe que você é fresco. A gente já sabe que você é fresco, mano. Da agonia. Caramba, a textura... O Kleber não gosta de negócio, não. Mais gostosa de se comer. Milho é bom. É milho cozido. Milho assado. Milho quando você pega ele e coloca assim na bunda. E bota e tira. E bota e tira. É bom demais. Eu acho agonia. É milho, é bom de qualquer forma. Comeu milho e grudando o dente aí, tipo... Isso não faz nem sentido. Eu vou dar mais uma chance pro milho, então. É porque eu comi quando era criança, eu não comi mais adulto. E tá falando... Milho. E tá falando o meu porquê? Cara, eu vi esse vídeo mais cedo. Eu quero que tu veja junto comigo. Tu já viu esse vídeo? Não. Cara, é muito bom. É muito bom. Só se liga. Pov, você assistiu The Boys demais. Ô mãe, onde é que tá o leite aqui de casa? Você acabou com tudo. Não, não é possível. Tem que ter leite ainda. Eu preciso de leite pra poder fazer uns cookies e poder fazer leite também. Pra poder atrair o Capitão Pátria e o Ryan junto. O Ryan, mãe. Meu filho. O Capitão Pátria matou a minha esposa. E levou o meu filho. Um... Filhozinho. Cara, ele é sempre a mim na cara de boca do que o Billy Bruto faz, cara. Que ele fica fazendo essas carinhas. E esses mewing dele. Mewingzinho. Chupando a bochecha. E fica levantando assim só o olhinho. Cara, achei genial esse cara. É genial. Ele falando... É bom que é atual, né? Eu fiz os cookies e fazer leite também. Ele quer fazer leite com leite, ó. Eu preciso de leite pra poder fazer uns cookies E poder fazer leite também Ele não soube o que falar Ele não soube o que falar Você precisa de leite pra fazer Eu gostei, a imitação ficou boa Quem nunca assistiu The Boys nesse exato momento? Eu preciso de leite pra poder fazer uns cookies Pior que cara, eu meio que sou uma esponja Por que vocês ficaram assim que não vi o The Boys? Quando eu Eu tô assistindo uma série, eu começo a imitar os três jeitos Tá ligado? Viram um personagem da série? Sim, quando eu tava viciando The Walking Dead Eu ficava imitando o Rick O Negan, tá ligado? Eu ficava Calma aí, cara Não é assim não O nome dele não Não é assim não O nome do cara não Eu pegava Calma aí, calma aí Calma aí, cara Calma aí Calma aí Um bastãozinho Ficava tipo Minha nossa, Rick Tá ligado? Ah, isso eu lembro Mas isso era até no VRChat Que era o tio Negan Então, a Rebeca ficou puta com isso Aí depois era o Shane, tá ligado? Eu ficava imitando o Shane Eu ficava tipo Ah, eu sou o Shane, cara Eu fui ver o Demolidor não O Punish Tá ligado aí Pô, eu virei o Punish Eu ficava tipo Ah, ah Eu sou uma merda É porque eu não tenho personalidade, né? Eu fico imitando os outros Pô, você achou o telefone preto? Complicado, não vi, mano O vilão de telefone preto Ué, tem telefone Ué, tem racismo nos telefones agora? Tem um cara que sequestra criança, né? E eu achei que eu era ele na vida real Hum... Eu comprei uma Alexa Comprei o Lemo agora? Eu comprei, lembra? Que eu tava falando contigo lá Não vale a pena a Alexa, mano Mas não Mas realmente comprou? Comprei, comprei Aí o que eu fiz? Deixar ela na sala lá Do lado da televisão Aí eu descobri uma parada De vez em quando A Rebeca tá lá Vendo a televisão Vendo os doramas dela Aí eu só passo e falo assim, ó Alexa Peida Aí a Alexa começa a peidar Altão É sério Aí valeu a pena É realmente Realmente Nesse 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 quesito Valeu a pena Aqui valeu Valeu Todos os 400 reais investidos Muito bom Valeu a pena Cada centavo Eu não sabia que ela fazia isso De sacanagem mais cedo Eu cheguei na sala e falei Alexa Peida E sai andando Aí ela É Rebeca Para, para Deixa aí Tá com a Alexa aí? Alexa, peida Ele não tem a Alexa, né? Caralho Tá porra Deixa eu ver Então Aí E tá no volume máximo Deixa no volume máximo, tá ligado? Ela tá lá distraída Aí de vez em quando Eu só passo assim, ó Alexa Igual o Billy Bruto Eu só falo assim, ó Alexa Peida Cara, tá sendo Meu entretenimento isso aí, cara Já valeu o investimento Só por causa dessa porra Só por causa daquela peida A nossa cabeça funciona A gente saiu de um vídeo De um cara imitando o Billy Bruto Para a Alexa peidando Cara, pior que eu descobri isso Eu não sabia que isso era possível Eu só falei de sacanagem Amiga, é a tecnologia, né? É a tecnologia, rapaz Se tu falar receba Ela recebe Ela imita o Luva de Pedreiro Mentira, cadê? Alexa, receba Aqui é igual ao cara da Luva de Pedreiro Ah, mano Ah, mas ela tá imitando o Cearese Não gostei Aí é foda Aí a mulher começa a imitar o Cearese Danada, mano Que diabo Que diabo é isso? Ela imita o Luva de Pedreiro Mentira, cadê? Alexa, receba Aqui é igual ao cara da Luva de Pedreiro Imparável Incansável Melhor do mundo Sim Aqui é do Brasil Segue, se ligue, viu? Receba Ei, bó Não é assim, não Pede pra limitar o risco Cite um desenho animado Que só você se lembra da existência Aquele lado do dedo dos polegares Lá, briga, lembra? Nossa, eu lembro, pô Eu lembro Eu achava uma merda, na real Não gostava, não Eu também não achava, não Aquele lá, ah não, mas Mucha Lucha tu lembra Mucha Lucha é bom, Mucha Lucha É Mucha Lucha, porra Eu falava Lucha Lucha Não, é Mucha Lucha Mucha Lucha Um desenho que ninguém lembra Luluzinha Luluzinha era bom, eu gostava Mucha Lucha Mucha Lucha Pô, é antigo isso aí, cara Eu lembro do Nossa, não é um desenho Eu assisti quando era criança Luluzinha, mano Torcia pro bolinho pegar aquela Luluzinha E beijar na boca Não vai Eu falo, bó, 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 bó Vamos aí, vamos aí Fala Alegrifes e rabujos Vixe Vixe Não lembro mesmo Então, cara, isso é muito antigo Era tipo um carrossel, tá ligado? Era um programa, acho que de criança, assim Era live action Alegrifes e rabujos Cara, é muito antigo isso, cara O que meu pai me botava pra assistir Só que era de velho Era da época do meu pai É Bob Pai e Bob Filho E Bibi Filho, eu acho Procurei, é dois cachorros Bob Pai e Bob Filho Eu acho que tu venceu, cara Porque eu nunca ouvi falar nisso Bibo Pai e Bob Filho Ah, mas por nome Eu não lembrava disso não, mano Por nome eu não ia lembrar disso nunca Filho, porra A turma do Manda Chuva, mano Eu falei Parei dessa vez esse dia, mano Tenho certeza que ninguém aí conhece, pô A turma do Manda Chuva Ah, eu já vi Cara, eu já vi imagem desse cachorro Mas eu nunca vi um desenho com eles, cara É Bibo Pai e Bob Filho, pô Isso aí mesmo Cara, pior que o familiar, mano Eu acho que eu já vi sim, velho Eu vi, meu Deus Isso aí mesmo Bibo Pai e Bob Filho Caralho, que foda, mano Eu acho que tu venceu, hein Alegrifes e rabujos Deixa eu ver a imagem dessa porra, cara Era isso aqui, ó Alegrifes e rabujos Não, isso aqui eu nunca nem vi De rabujos Eu não sei do que se trata Eu só sei que eu via quando eu tinha, sei lá Quatro... A turma do Manda Chuva passava no Ceará Olha esse merda, mano Anos de idade, tá ligado? Então tu não era aí nascido Eu não... Quando eu era criança eu não era muito fã de live action assim No máximo, iCarly Feiticeiro de Every Place Uma banda lá em casa Esse era bom, esse era bom Não, iCarly passava na Band Pobre, tinha Sky Eu olhando pra pessoa que tem o mesmo nome que eu Eu sou o melhor Cara Tu encontra muita gente chamada Isaac? Não, Isaac não é tão comum Então, Kleber também não era tão comum assim Tanto que na escola que eu estudava Eu era o único Kleber Mas já aconteceu algumas vezes De eu encontrar uma pessoa que chamava Kleber E tipo, sempre dava aquele embate Tipo, caralho, Kleber também? Só que eu sempre tinha a sensação De que o meu Kleber Era melhor E eu era o Kleber original Eu já vi muito Felipe Igual, porém diferente Que é tipo Felipe, né? Só que escreve diferente Tipo, Felipe e Felipe Não tem pessoas que escrevem Felipe F-I-L-I Uma vez eu fui... Falei pra um aluno meu Com a minha mãe dele, olha Falei brincando Eu parei pra pensar Que é agora Eu parei pra pensar Que é agora, mano No dia que eu fui apresentar No dia que eu fui apresentar Pra turma Hype No dia que eu fui me apresentar Pra turma Eu falei que meu nome era Leonardo Aí algum dos meninos falou É o nome desse menino aqui também é Leonardo Aí o menino falou tipo assim É não É porque É... É... A mãe do senhor Se inspirou Se inspirou no meu nome Pra colocar Pra colocar o meu... Mas tipo, eu sou mais velho, tá ligado? Eu falei não Mas Eu sou mais velho Tá bom, não é Leonardo Júnior não Porque qualquer coisa Foi um negócio Aí eu parei E ficou por isso Meu menino Começaram Iiii Rapaziada Fiquei com safadeza na escola Fazer uma manutenção no meu violão O nome do cara era Kleber Só que ele era Kleber com C Tá ligado? Aí ele foi e mandou tipo Ah, tu é Kleber também, né? Mas eu sou o Kleber... É bom fazer burro com os alunos Já achei meu aluno de ceboso Já que não tomava banho Certo Ele só tava se coçando Eu falei, ó Não toma banho Fica aí, ó Perebento, véi Ei, mano Por isso não Eu sou o Kleber com C Mas pra merda, pô Kleber com C é nome de fudir Kleber com K Que é nome de foda Tá ligado? Porra, de Kleber com C E outra coisa Antes que comecem a me zoar nos comentários Falando Ai, Kleber é nome de eletricista Por que que seria nome de eletricista? É porque eu já conheci o eletricista chamado Kleber também Kleber é nome de mecânico, eletricista É, pedreiro Nada de errado, tá? Vamos convenhar Kleber é nome de pobre Quem faz serviço braçal, pô É tu que tá com preconceito É um bagulho novo Não, eu tô falando pra eles não falarem Você nunca vai encontrar um Kleber, doutor Doutor Kleber Olha, nunca Nunca, barão Porque eu acho super errado Esse ideia é classismo Você vê um cara botando cerâmica na calça Você fala, mas não, ele vai dizer Eu sou o Kleber Você fala, é realmente É ele, é ele É ele Claramente é ele mesmo Falou, aprendi no final do Twitter Um cara vai vendendo um salgado Salgados do Kleber Olha Ah E o que Klebers Olha aí O que acontece Eu descobri Que Kleber Tem origem alemã Por quê? E como você sabe? Kleber Quer ver? Deixa Hã? Nunca Nunca conheci um Kleber alemão Vou mostrar aqui Pelo que eu lembro Kleber E olha que eu sou fã De muitos alemães, hein Kleber Ele vinha Já torci para a Alemanha O time Muito foda esse caba De... Acho que era Kleber Era um nome alemão Que significava Aquele que Que cola cartazes Um bagulho tipo assim Era uma profissão Há sei lá 300 anos atrás Na Alemanha Tá ligado? Ó Kleber é um nome masculino De origem germânica E é com K Eu estou comemorando por quê O correto do Kleber É com K Tá? Porque essa é a origem dele Ele tem suas raízes Na palavra Kleber Que significa Aderente Ou pegajoso Em alemão Fazendo a referência A algo Ou alguém que adere Ou se apega A algo com firmeza Pois pega aqui Kleber Se tu pega com firmeza Pra ver se é mesmo Pega aqui Pra ver se é mesmo Portanto O significado Geralmente é interpretado Como o que adere Ou que se mantém firme Mas eu já vi Um outro desse Que é o cara Aqui ó Kleber é o nome De origem germânica Que vem de Klaéber Cujo significado É colador de cartazes Aí Aí Realmente É Aqui eu vou ter que concordar Realmente Realmente Aqui não tem como discordar Eu sou um colador Eu sou grudadinho Tá? Então tá comprovado Que o correto O Kleber original Não é com C O original É com K O meu é sempre Algo relacionado a Leão Leonardo Relacionado Vamos lá Leonardo 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 Significado Significado Significa valente Como um leão E forte Como um leão Escanor O bonito e forte Nome masculino Leonardo É a versão Italiano De origem germânica Não Eu sou alemão Também Eu também sou alemão Ele é formado Pelos elementos Levon Que significa Leão Errado Que significa Valente Não gostei Achei Foi pai Mas aqui Já no outro site Diz que Origem italiana É rapaz Eu acho que é italiano Mesmo rapaziada É italiano É italiano É italiano Boy É italiana Aqui ó Italiana Italiana É alemão Nossa Parabéns 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 Para você Você é tipo A Carol Com K Que é o nome Certo É o jeito Que escreve Carol Certo Nossa Aí ó Aí ó O colador De cartazes Kleiber E você Isaac Meu nome Tem origem germânica Meu é bíblico Pudê Ele é bíblico O que que eu vou falar Não tem como ganhar Não tem como ganhar Não é bíblico E é do jeito Não é Isaac Com K Que é o jeito Errado Que escreve É o jeito Certo Que é o jeito Que tá na bíblia Isaac Do que adianta Seu nome Ser bíblico E você Ser um satanista De merda Oxe Lá vai Do que adianta Ser o colador De cartazes Mas ser um Marcos Enfim gente Com essa calúnia Que eu vou falar Nesse vídeo de hoje Tá bom Eu espero que você Tenha gostado Do meu Seu rabo Ah Tem que ser surada Quem Alguma declaração final Tchau É 22 É Bolsonaro Acabou 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 É rapaziada Não tem jeito Vocês são alemães mesmo O Kleber quer receber Imunização Mas chama o Kleber Pra gravar Fica aí Incoerência